Oi gente, estou passando aqui oficialmente para dizer a vocês, para informar para todo mundo que nasceu o filho da Jaqueline e do Benedito, o Pedro Eliseu. Inclusive, a criança leva esse nome como forma de homenagem à minha pessoa e eu gostei bastante. É uma família que nós acompanhamos há alguns meses, chegamos numa realidade muito difícil, numa necessidade extrema, sabe? Uma coisa realmente de partir o coração e graças ao nosso trabalho, graças às pessoas que nos acompanham, começamos a plantar esperança e estamos colhendo mudança de vida. A Jaqueline estava gestante quando nós a encontramos, vivendo num caos e o povão que nos acompanha trouxe bastante tranquilidade. Eu vou colocar nesse momento a foto da criança, você está vendo aí agora, esse é o Pedro Eliseu. Nascimento de parto normal, com muita saúde, um garotão muito esperto, que vem para trazer felicidade não só para a família da Jaqueline e do Benedito, mas para a gente também, porque nós quando acompanhamos as pessoas, quando a gente conta as histórias das famílias, a gente passa a se envolver de uma maneira como se fôssemos parentes realmente. Eu estou aqui nesse momento com as imagens da criança na mão. Olha gente, que lindo, que lindinho você está acompanhando aí nesse momento. Esse aqui é o Pedro Eliseu. Nasceu agora há pouco, dia 28 de fevereiro de 2024. Agradecer ao Papai do Céu, agradecer à equipe da maternidade do Hospital Municipal aqui de Tucuruí, na minha cidade. Agradecer ao carinho de vocês. É uma criança muito abençoada. Gente, ele ganhou absolutamente tudo, o enxoval completo. O menino não tinha uma meia, não tinha nada quando a gente encontrou a família. E hoje, rapaz, ele ganhou tanta coisa, tem tanto presente que eu nem sei o nome. Tudo isso graças a esse povão que nos acompanha. É motivo de muita felicidade eu estar nesse momento anunciando para vocês que definitivamente nasceu a criancinha, colocando fim aí a nossa ansiedade, a nossa expectativa. Todo mundo realmente torcendo por esse momento. E nasce numa fase muito boa. A família em breve conquista uma moradia nova, segura, confortável e digna. O papai está trabalhando, está conseguindo manter a família. A casa está sendo mobiliada. A criança ganhou tudo o que precisa para crescer com conforto. E isso a gente só tem que agradecer às pessoas que nos acompanham, ao Papai do Céu. E é isso, eu estou extremamente feliz. As demais informações você já acompanha no nosso canal oficial no YouTube. Um beijo! E estamos sempre juntos e misturados. Tchau, gente! Pessoal, então é isso. Como o Eliseu acabou de informar a vocês, o Pedro Eliseu finalmente chegou ao mundo na data de hoje. Dia 28 de fevereiro, com certeza, ficará marcado na história. Todos nós estávamos aguardando por esse momento. E graças a Deus correu tudo bem, correu tudo ótimo. Nas próximas horas, a Jaqueline já vai ser liberada para voltar para a sua casa. Onde vai mostrar o Pedro Eliseu ao mundo. Todo mundo vai poder ir lá visitá-lo. Inclusive vocês, que logo logo verão o Pedro Eliseu em vídeo. Vocês verão agora, nesse exato momento, a imagem. Só uma pequena imagem dele aqui está aparecendo para vocês. E é isso, a gente fica muito feliz. Graças a Deus correu tudo bem. Hoje foi um dia muito corrido para a gente. Um dia com muita ansiedade. Estávamos ansiosos para a sua chegada. E graças a Deus, até então, correu da melhor maneira possível. A Jaqueline, ela entrou em trabalho de parto, acredito que no início, no fim da parte da manhã, do dia 28. E acredito que entre as 2 e 3 da tarde, o Pedro Eliseu veio ao mundo. E a gente fica muito feliz. Ela ainda segue em observação lá na maternidade, no hospital aqui da nossa cidade. E a gente só tem que aguardar, esperar os médicos avaliarem, dizer que está tudo bem. Aquele procedimento, aquele protocolo normal para a Jaqueline poder ser liberada, vir para casa. Acredito que o Benedito ainda não está sabendo. Ou se já sabe, deve estar muito feliz com essa notícia. E a gente também, com toda certeza, fica muito feliz. E a gente também quer saber de você, se você está muito feliz. Deixe um comentário dizendo o que você está achando disso tudo. dessa grande realização na vida da Jaqueline, na nossa vida. Tinha muita gente que estava esperando. E é isso. Um forte abraço, gente. Logo mais, o Eliseu vai trazer um vídeo completo para vocês lá no canal oficial dele, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até mais. E é isso. Estamos felizes. Está todo mundo feliz. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.